Olá, tudo bem? Meu nome é André Arruda e eu vou dar aula sobre restauração dos cabos rupestres. Eu sou aluno de pós-doutorado, estou na residência pós-doutoral no Departamento de Ecologia, no Centro de Síntese Ecológica e Conservação, sob supervisão do professor Fernando Silveira. E vou apresentar um pouco sobre a restauração dos cabos rupestres. Na verdade, a aula da Suazig sobre ecologia da restauração dos cabos rupestres é uma aula introdutória excelente, ela me poupou muito trabalho de introduzir diversos aspectos da ecologia da restauração e uma contextualização dessa prática, dessas práticas no cabos rupestres, né? Inclusive com maior propriedade do que eu para falar sobre diversos aspectos, porque ela tem uma vasta experiência com práticas de restauração no cabos rupestres. E então, no início da minha aula, eu diria que é imprescindível vocês assistirem esse vídeo da Suazig, porque a minha intenção não é falar coisas repetidas, né? Mas ela seria uma continuação, uma complementação frente à excelente aula da Suazig. Então, encorajo vocês a assistirem essa aula antes. E como a Suazig disse, né? Estamos na década da restauração, iniciando o primeiro ano da década da restauração. Então, não existe um momento mais oportuno do que esse para a gente falar de restauração. E principalmente porque a gente está precisando muito de restauração no quintal da nossa casa, né? Que é o quadrato de ferrífico, né? São os cabos rupestres. E como a gente pode ver nessa imagem, é uma foto no Gandarela, né? Uma área de mineração de ferro. E aí, existe uma discussão muito grande, né? A gente fala muito em restauração, né? Mas se a gente está reparando, a gente está mitigando, reabilitando, remediando, a gente está fazendo restauração, sim ou não. Então, eu acho que se a gente quer efetivamente falar sobre restauração, a gente precisa conhecer os princípios, né? Que são colocados pela sociedade de ecologia e da restauração. Então, eles têm materiais muito didáticos, né? Que estão mostrando os princípios, né? Para essas práticas de restauração. E então, eu encorajo, né? Quem esteja interessado a acessar esse site. E dentro desse site, né? Tem diversos princípios, né? Básicos, né? Que vão guiar as práticas de restauração. E muitas vezes a gente fala, a gente tem uma certa ilusão que fala que restauração é só seria aqui nesse gráfico da direita, ali, né? Uma recuperação completa do ecossistema nativo, tudo. Que seria, de certa forma, ainda é uma certa utopia, né? Para os nossos campos rupestres, mas a gente quer chegar lá um dia. Mas se a gente está reduzindo os impactos, né? Sejam sociais, sejam no ecossistema, translocando uma espécie, reintroduzindo ela em outra área, ou na área de ocorrência natural, a gente já está fazendo certas reduções de impactos, remediações, reabilitações. Então, todo esse... É um contínuo, né? De atividades que estão dentro da restauração ecológica. A gente não pode minimizar ela. A gente não consegue fazer a restauração completa, então a gente não vai fazer, não. A gente tem que fazer o que dá, com o que a gente tem na mão. Então, por isso que esses princípios são muito importantes. E, recentemente, né? A gente teve uma publicação de extrema relevância, né? Nesse contexto de restauração dos campos rupestres, do Fernandes e colaboradores, saiu ano passado. E ele mostra muito, né? Como se fosse um mapa, né? Nessa rota aí para a sustentabilidade de um dos hotspots mais quentes aí, né? Do Brasil, né? Que são os campos rupestres. Então, quando a gente fala em hotspots, a gente está falando em alta riqueza, diversidade e altíssimo grau de ameaça também, né? Principalmente para a atividade de mineração. Então, ele apresenta essas... O que está dirigindo essas ameaças, né? Turismo, mineração, avanço dos centros urbanos, as mudanças climáticas. E aí, certas consequências, contextualiza, né? O que tem causado efetivamente, né? A perda de biodiversidade, perda de serviços ecossistêmicos. E indica, né? Diversos caminhos, né? Para a gente conseguir alcançar essa sustentabilidade. E esse artigo mostra, né? Que a gente começa a entender por que a gente ainda está conseguindo avançar quanto a gente gostaria, né? Porque é uma coisa complexa, né? Ser práticas de restauração, de conservação. A gente depende de diversos passos interessados, né? Da academia, dos governantes, né? Das pessoas da indústria, né? As pessoas interessadas, né? Efetivamente, que isso aconteça. E todas essas áreas têm que conversar, têm que estar de acordo, né? Para traçar as ações, né? Definir prioridades. E aí, sim, a gente vai conseguir fazer práticas de restauração, de conservação. Então, esse artigo é muito importante. E o que eu vou falar um pouco hoje, né? São um pouco da construção que eu fiz durante o meu doutorado. E a gente começa a ver, né? Que nos campos rupestres, a gente começa a ver o panorama atual. Esse artigo aqui, 2014, não sei, 16, ele mostra a rota de colapso, né? Com o destino incerto ainda dos campos rupestres. E ele mostra como a gente ainda precisa de pesquisa de base nos campos rupestres, né? Do Fernandes e colaboradores. E nesse gráfico, a gente mostra novas espécies sendo descritas, né? De 2005 a 2014. Em verde são as plantas vasculares. Em azul, vertebrados. Em vermelho, artrópides. Então, a gente tá ainda conhecendo o que ocorre ali. A gente mal conhece o que tem ali. Então, a gente tá perdendo muitas coisas sem ao menos conhecer. E isso é ciência de base, né? Isso sinaliza diversas coisas pra gente, né? É um sinal de alerta. E esse artigo da Miola, colaboradores também de 2020, ele, pra mim, achei muito importante porque ele faz um certo apanhado geral dessa história da pesquisa no campos rupestres, aspectos de terminologia, distribuição geográfica, dentre outros, prioridades de pesquisa. E eu gostaria de destacar aqui em relação à distribuição geográfica, né? Que a gente fica muito pensando aqui no campos rupestres, espinhaço, chapada diamantina, canaça, chapada dos viades, tudo. Só que esse gráfico, esse mapa direita, né? Ele mostra, né? Que uma grande variação altitudinal, né? De ocorrência, né? Vários pontos de ocorrência de campos rupestres em diversos estados, em diversos biomas, no Brasil, e não só no Brasil, também em outros pontos, né? Na América do Sul. Então, a gente vê que os campos rupestres estão sendo efetivamente negligenciados, né? E a gente tem que levantar essa bandeira e entender onde eles estão e a importância deles e estudá-los, né? E nesse artigo, eles mostram também os estudos estão focados na chapada diamantina, em Minas Gerais, agora muito em Carajás também, que é importante, mas os campos rupestres estão aí, né? E tem uma relevância imensa, né? Na aspectos de biodiversidade, serviços ecossistêmicos. E esse mapa, né? No mesmo artigo do Fernandes, em 2014, né? Colaboradores sobre a rota de colapso aí, Futuro Incerto, ele tem um gráfico, assim, que ele faz certas projeções, né? Com diferentes níveis de... Às vezes, a projeção mais otimista aqui, que seria em 2070. A gente pode ter cenários, por exemplo, que a gente vai ter 60% das áreas do campo rupestre em laranja indiretamente afetadas pela atividade minerária, né? E isso é muito assustador, né? A gente vê, assim, que... É, algo tem que ser feito, né? Pra gente conseguir lidar com esse cenário, né? Que muitas vezes pode ser devastador mesmo para a biodiversidade. E aí, quando a gente está falando, então, de degradação, de como que esses ecossistemas vão reagir a isso, a gente precisa ter compreensão da dimensão e da importância, né? De uma definição da palavra resiliência. E a Busson e colaboradores, né? Nesse artigo, ela mostra isso muito bem, né? A resiliência e a restauração dessas áreas tropicais, graminosas, tropicais de savana, a gente entender o que são os elementos endógenos, né? Por exemplo, o fogo, ele passa, parece que destruiu o campo rupestre inteiro, passa algumas semanas com uma chuva, está tudo verde, germinando, às vezes ele até estimula a floração, a dispersão de sementes, a qualidade de sementes a alguma espécie. E aí, por outro lado, a gente vê a atividade de mineração com uma remoção drástica de solo e áreas com uma baixíssima resiliência, né? Então, quando a gente está falando de resiliência, a gente está falando de resistência, uma combinação de dois fatores, a resistência e a capacidade de regeneração. Então, esse gráfico, ele é interessante, quando a gente está falando, então, de um distúrbio, a gente está falando de uma perda de complexidade ou perda de função. Então, essas três bolinhas, né? Então, indicando, então, é uma medida de resistência, é uma medida instantânea. Então, você teve o distúrbio, você já vai saber o grau de resistência desse ecossistema. Alguns ecossistemas são mais resistentes que outros. Laranja, a bolinha laranja seria uma maior resistência, o vermelho, uma baixa resistência, que é, por exemplo, o campo peste em relação à remoção do solo. E essas trajetórias, né? Em verde, amarelo, são as trajetórias de recuperação dessa complexidade e função ao longo do tempo. Então, o campo peste após uma remoção do solo, por exemplo, você vai ver essa linha amarela, ele não consegue recuperar. Eu vou mostrar mais para frente. E essa linha verde seria, por exemplo, com as estratégias de restauração, com as intervenções de restauração, as intervenções ativas, para a gente conseguir redirecionar esse ecossistema para recuperar sua função, sua complexidade em um menor espaço de tempo possível. E essa imagem é muito interessante, que a gente pensa, por exemplo, é muito claro na nossa cabeça, você tem a esquerda uma pequena faixa de floresta, aí você imagina naquele campo de soja lá no fundo, você fala assim, ah, vou deixar aqui acontecer naturalmente a regeneração natural e vai demorar, você imagina como é que a semente vai chegar lá e tudo, e para o outro lado, à direita, a gente tem um pequeno fragmento degradado no meio de uma grande massa florestal, aquilo ali, em pouco tempo, a regeneração natural vai acontecer, porque os propagos estão aí do lado, a fauna está passando ali e tudo, então a gente pode esperar uma regeneração natural efetiva. Só que isso não é verdade para os campos rupestres, a gente vê nos campos rupestres uma grande matriz preservada, às vezes uma pequena área de degradação por remoção do solo de 20 por 20 metros, aí você fala, poxa, isso vai recuperar, está abraçado pelo campo rupestres, só que a Estradite e colaboradores aí mostrou que não, que depois da remoção do solo, a gente não vê uma recuperação efetiva, uma regeneração natural. E essa é uma dessas áreas, para a construção da rodovia MG10, a gente tem aí uma remoção drástica de solo e isso é quase uma década depois dessa remoção de solo, sem nenhuma intervenção, e essas áreas estão assim, um deserto, e ali no meio você vê os coletores de sementes, que eu vou falar mais para frente, foi pesquisa do meu doutorado. Então, a gente tem uma pergunta, quais são os fatores que levam a essa baixa capacidade de regeneração natural, após a remoção do solo nos campos rupestres? E quando a gente tem uma pergunta, a gente está fazendo ciência, a gente vai atrás, a gente vai construir, são pequenos blocos de conhecimento para a gente tentar entender o que está acontecendo. e eu trabalhei, então, vou estar falando mais dos aspectos da vegetação relacionados aos filtros da dispersão de propagandos, que são fundamentais quando a gente está falando de regeneração natural, capacidade de se regenerar. Então, a gente tem um pool de espécies ali, as espécies que estão ocorrendo, ou na área degradada, ou no entorno, essas espécies estão integrando um banco de sementes local, ou podem se dispersar para formar um banco de sementes em uma nova área, e a gente entender esses movimentos, quais espécies estão capazes de colonizar o ambiente ali, não vão ser todas. E aí, aspectos cruciais disso são as dinâmicas de banco de semente e a chuva de semente, que é a chegada de propagandos em novas áreas. Então, esses aspectos foram um dos aspectos que eu estudei na minha tese, que eu fiz de 2015 a 2019, e a gente criou esse esquema no primeiro artigo de revisão que eu publiquei na minha tese, vou mostrar mais para frente, mas basicamente a gente tem essa combinação do potencial de reprodução da comunidade vegetal, das dinâmicas de chuva de semente e as dinâmicas de banco de semente para, enfim, chegar ali na capacidade de nascer uma plântula, que aí depois essa planta também vai ter uma vida que não vai ser fácil, é cheia de desafios do caboclo peça. Então, em relação à dispersão de sementes, a gente sabe que essas paisagens, os okbios, que são paisagens antigas, inférteis, climaticamente tamponadas, elas apresentam naturalmente, a gente espera que tenha uma limitação de propagandos, que a dispersão de curta distância seja prevalecida frente à longa distância, porque é um ambiente muito heterogêneo, então é mais, talvez seja mais bem sucedido a dispersão que cai próxima de planta mãe, você tem uma chance de encontrar um ambiente similar, e esses mecanismos de dispersão, no campo do peça, a literatura dos mostram que eles são predominantemente não assistidos, e dispersões anemocóricas são, parecem ser, predominantes. mas então, frente a essas perguntas, não existia nenhum estudo sobre chuva de sementes de campo do peça, então a gente foi fazer um estudo experimental, sobre essa quantidade, diversidade de sementes que são capazes de atingir uma determinada área, e para tentar entender um pouco sobre esse filtro de dispersão nos campos do peça. e antes de começar esse estudo experimental, a gente decidiu fazer uma revisão na literatura para entender aonde estão os estudos de chuva de sementes e alas graminosas no mundo, e como esses estudos foram conduzidos, por quê, em qual contexto e qual a relevância deles para a restauração. E o que a gente viu foi, de certa forma, não tão surpreendente a gente imaginar, mas é importante a gente mostrar isso para o mundo, para a ciência, que a maior parte dos estudos elas estão em áreas temperadas, ali nos Estados Unidos, na Europa, e na Europa grande concentração dos estudos em áreas que são seminaturais, que já tem um manejo muito diferente das nossas áreas tropicais, e então poucos pontinhos ali, a gente vê aqui na América, no Brasil, na África, e então só a gente está precisando estudar mais e as metodologias de estudo também precisam ser mais padronizadas, justificadas de uma forma melhor, a forma de reportar os dados, então foi um estudo bem relevante e nos ensinou muito antes de começar o nosso próprio estudo, a gente falou, eu não quero cometer o mesmo erro, então a gente tentou fazer várias coisas diferentes. Então, basicamente, a gente queria saber quais sementes, quantas sementes e quando essas sementes estão chegando em áreas preservadas e degradadas, então para ver esse efeito do distúrbio nessa dinâmica e também do pool de espécie local nessa dinâmica de chuva de sementes. Então, a gente instalou armadilhas de sementes de funil e pegajosas aqui em uma área preservada, em áreas degradadas à direita e aqui são, a gente coletava esses dados no campo, aqui são, a gente vê umas sementes na lupa, é realmente procurar agulha no palheiro, assim, é um trabalho bem detalhado, principalmente de funil, que tinha um solo misturado, ali tem uma semente, se não me engano, de uma xilidácea, e aqui à direita a gente tem um pegajoso, com várias sementes aqui, aparentemente uma xilidácea, grudados ali, então, durante um ano a gente coletou cerca de 1.400 sementes, a gente identificou 92 dos morfespécies, que é uma riqueza maior já reportada em estudos de chuva de sementes em áreas graminosas, mas uma média de chegada de sementes por metro quadrado por dia bem baixa, muito abaixo de outros estudos de chuva de semente, então, indicando realmente uma grande limitação na chegada de sementes, apesar de uma grande riqueza, e aí a gente fez, criou um banco de margem de sementes, um pontapé inicial de um trabalho que precisa ser ainda muito reforçado, porque foi um grande desafio identificar as sementes que estavam chegando, aí a gente tem de veloze, trimésia, várias espécies são ícones nos campos de peça, né, então, e outra coisa interessante, né, dessas, dessas morfespécies, né, 90% dessas morfespécies que a gente identificou lá, a maioria tinha menos de 20 sementes, né, durante um ano, então é muito baixo, né, e eu, por outro lado, tinha uns 10 more espécies que representavam 75% dessas sementes, então, opa, essas espécies estão dispersando, então, já começa a dar certas pistas, né, para onde, quais são as espécies potenciais, talvez, né, para serem utilizadas na restauração, e a questão da identificação, realmente a gente precisa criar bancos de margens, coleções de sementes, a gente precisa investir nisso. E, e quando a gente olha a similaridade, né, da chuva de sementes e dos levantamentos florísticos, né, a gente vê que tanto a chuva de sementes quanto os levantamentos florísticos, as áreas, né, entre si eram três áreas, elas mostraram uma maior similaridade, elas são mais similares. E já na área degradada, tanto as espécies que estão ocorrendo lá, quanto as espécies que estão chegando através de chuva de sementes são bem, talvez uma seja de consequência da outra, chegam chuva de sementes distintas, e as espécies que a gente encontrou são bem distintas entre as áreas, então uma baixa similaridade florística e também de sementes. Então a gente vê, né, que muitas espécies, né, na chuva de semente, 30, cerca de 30% só foram registradas em áreas preservadas, o mesmo, né, para áreas degradadas, e só 40% estavam ali sendo compartilhadas nessas duas áreas. E a composição florística é a mesma coisa, né, mais de 50% das espécies estão só nas áreas preservadas, elas não estão chegando nas áreas degradadas, não estão recolonizando essas áreas. E uma mudança sazonal bem interessante da quantidade de sementes, a gente viu que nos períodos chuvosos a gente conectava muito mais sementes nos armadilhos de funil que estão no solo, né, então a gente começou a ver que muitas sementes estão indo com a água, né, e não tem estudos ainda que mostraram, né, essa dispersão pela água nos campos rupestes, então a água talvez seja um elemento bem interessante, assim, pra gente verificar a importância dela na dispersão, né, a gente sabe se perasse, tem sementes que flutuam, mas a gente não apenas se perasse, tem diversos outros grupos, né, aparentemente estão sendo dispersos pela água. Então, na estação seca, você diminui essa quantidade de captura de sementes, e a gente viu coisas interessantes, assim, né, por exemplo, tem equilonaína, é uma poássia, né, ela tá com as sementes, a espécie ocorrendo nas áreas preservadas, a semente chegando e a espécie ocorrendo na área degradada, então ela tá dispersando a área degradada, conseguindo colonizar, é isso que a gente quer, né, só que rincóspora também, mesma coisa, só que aí tem espécies de veloza, por exemplo, a gente vê na área preservada, né, que é a esquerda, a nível verde, a semente, a planta, encontrou a semente na área degradada, mas não encontrou a planta, então ela, a semente tá ali, mas tem algum problema, né, ou a semente tá inviável, ou tormente, ou ela germina e a planta não sobrevive, então são perguntas que têm que ser respondidas, e outras espécies, bochilhas, ela tá lá na área preservada, só que ela não tem semente nem na área preservada, nem degradada, então, essa é uma espécie que a gente sabe que ela tem uma relação muito íntima com o fogo, né, então passa o fogo, logo depois ela floresce e produz sementes, então, ela é uma boa indicação desse manejo, né, do fogo, como que ele pode nos auxiliar, e, então, depois desse estudo, né, a gente partiu com uma nova etapa, a gente falou, ok, agora, estão chegando poucas sementes, mas estão chegando, né, essas sementes, então, a gente quis entender, né, essas sementes que chegam nessas áreas degradadas ou preservadas, o que que tá acontecendo com elas, que a partir do momento que ela chegou ali no solo, ela tá integrando o banco de semente, então, essa dinâmica de banco de sementes, ela é complexa, tem vários fatores, mas um deles é a interação com a fauna que tá no solo, então, quais seriam as interações e as consequências, né, que elas não são apenas negativas ou apenas positivas, né, você pode ter uma predação, mas você pode ter uma dispersão pra um local favorável, tem diversos estudos que mostram isso, e o nosso conhecimento é bem limitado quanto a isso, né, até esse nosso estudo, cara, não ocorre, né, dispersão, muito pouco, não se sabe, então, a gente foi procurar, e pra isso a gente usou frutos, né, e sementes que ocorrem naturalmente nessas áreas, né, a gente usou birsonima, cocoloba, micônia, dávila e stifnodendro, né, com uma farmácia, então, a gente foi pro campo fazer esses experimentos, então, a gente usou áreas preservadas e degradadas, né, e gaiolas de exclusão de vertebrados e estruturas abertas pra gente conseguir entender, né, se são vertebrados ou invertebrados que estão fazendo, né, essa remoção, né, e então, esse primeiro experimento foi basicamente pra colocar essas sementes nas áreas preservadas e degradadas durante 48 horas e depois ver o que aconteceu, e a gente viu que existe uma grande diferença entre espécies, teve stifnodendro e cocoloba, quase nada removido, então, olha, 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 dávila, dávila, né, 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 dávila, quase 70% remoção, números altíssimos, muito relevantes, e birsonia, mais de 30%, e são muito relevantes, principalmente, quando a gente fala em um ambiente limitado na chegada de sementes, então, já chega pouco, se você remove 70%, não sobra nada, né, então, a gente viu esse resultado bem interessante também, e diferenças, né, birsonia, por exemplo, nas áreas preservadas, a gente vê que os vertebrados estão atuando, eles têm uma influência interessante, então, eles estão auxiliando, aumentando essas taxas de remoção, e também, para a Dávila e Micone, existe uma diferença, né, entre áreas preservadas e degradadas, então, os invertebrados estão atuando, né, de forma similar, né, nas áreas preservadas, mas nas áreas degradadas, já existe um comportamento distinto, e isso nos levou a um segundo experimento, que é o experimento de observação focal, então, a gente pegou essas três espécies, né, que tinham remoções significativas, e foi tentar ver o que que está acontecendo, quais são essas espécies, que tipo de interação que elas estão tendo, né, e qual que é a eficácia, né, dessa remoção, elas estão sendo, efetivamente, elas estão auxiliando a dispersão, tudo mais, ou não, né, e, então, a gente fez uma observação de 20 horas para cada diáspora, né, então, eram grupos, em blocos, né, em áreas preservadas, degradadas, observações diretas, e a gente encontrou resultados muito interessantes, né, a gente identificou 20 espécies de formigas, a gente não identificou vertebrados, porque a gente não fez no período noturno, e também, é, existe um certo afugentamento, né, que a gente tem que ficar pertinho olhando, é, se você tivesse câmeras, traps, tudo, mas a gente não, a gente fez uma observação focal direta, e, então, a gente conseguiu resultados muito interessantes sobre os invertebrados, né, então, as formigas, né, que são, que estão atuando lá, e, e a gente viu inicialmente a frequência de interação, então, interações muito maiores para a Bissônia, em áreas preservadas, tanto para a Bissônia, quanto para a Dávila, quanto para a Micônia, então, as áreas preservadas, a quantidade de, a frequência de interação é maior, é, mas isso não quer dizer, que elas são melhores, né, então, existem componentes quantitativos e qualitativos, e aí, a gente vai, vai ver, por exemplo, um componente, né, que seria a distância, né, dispersão, para a Bissônia, a gente, a gente achou, né, um ponto fora da curva, né, que foi uma ata que levou a mais de 42 metros uma Bissônia, mas a maior parte, né, das sementes foram remoções de menos de 10 metros, e a gente observou uma coisa interessante, assim, de, essas dispersões, né, elas estavam sendo direcionadas algumas vezes da borda da área degradada para uma área preservada, então, mas a gente não viu o contrário, né, de áreas preservadas para áreas degradadas, então, a gente vê que, além da limitação de sementes chegando nessas áreas degradadas, muitas vezes, essas sementes estão sendo retiradas de áreas degradadas porque os ninhos, as formias, estão nas áreas preservadas, então, assim, é um incremento da limitação de sementes nessas áreas degradadas, e a gente não viu ninhos nas áreas degradadas, então, estudos futuros de mapeamento desses ninhos, de acompanhamentos futuros, né, desses diáspos, são importantes para a gente ter conclusões mais completas, mas aqui, para ilustrar um pouco, né, a gente vê, para não ficar só em gráficos, a gente vê aqui uma ata, a ata, ela é ao fundo ali despoupando uma birsonima e essa da frente aqui levando uma micônia de uma área degradada para uma área preservada, então, ela está ali tentando escalar, levando esse frutinho de micônia, que é não sei quantas vezes mais pesada que ela, mas elas são muito fortes, né, e... acho que enfim... eu vejo uma travada aqui. E aí, ela indo embora, levando para a área... isso aqui são formigas tentando levar, né, a dávila para dentro do formigueiro, só que aí não passava na entrada, elas estavam passando aperto, mas mostrando esse comportamento mesmo, de... elas estão, efetivamente, levando para consumir, né, a polpa, não sei, mas às vezes elas vão largar a semente, efetivamente, em lixos dentro do formigueiro, e isso vai ser um ambiente altamente favorável para a germinação, então esses estudos complementares são importantes, né, para a gente entender o que está acontecendo. E a gente fez uma classificação, então, né, desses comportamentos, elas estavam despulpando, elas estavam removendo, ou era apenas uma interação, então a gente criou essas redes de interação, vendo áreas preservadas e degradadas, para todos esses frutos, a gente vê redes completamente distintas de interação, então tem espécies, por exemplo, só correm em áreas preservadas, e outras espécies que têm um papel muito maior em áreas degradadas, como, por exemplo, a ata, né, tatuana, e a gente faz, construiu esse gráfico, né, de eficácia de remoção de aspas, né, então a gente vê, por exemplo, a ata sendo, então a gente tem aí embaixo a frequência de interação e os diáspos efetivamente removidos, né, então, às vezes você está interagindo muito, mas você não está removendo, então é um componente qualitativo e quantitativo para a gente ver essa eficácia de remoção, então tem muitas espécies, né, a ata, a feidólia, são mais efetivas, né, nas áreas degradadas do que em áreas preservadas, espécies que, a feidólia aqui na área degradada, a ata, e tem, então, essa eficácia, né, é importante a gente entender e ver o resultado final, né, que vai ser positivo ou negativo, então, muitas vezes, essas atas, elas estão conseguindo levar embora essas sementes às áreas degradadas, elas estão, às vezes, são mais predadoras, efetivamente, conseguem predar essas sementes e frutos, então, foi um, né, depois desses estudos, né, a gente conseguiu ver, efetivamente, né, essa limitação de propágoras de chuva de semente, né, essa dinâmica no banco de sementes que tem que ser olhada, né, para cada área preservada ou degradada que esteja sendo utilizada em projetos de restauração, por exemplo, com semeadura direta, essa perda, né, de fontes de propágoras, os vetores de dispersão que estão atuando nessas áreas, né, as consequências para as sementes e essas interações efetivamente classificar, né, não apenas a quantidade, mas a qualidade dessas interações. E um outro estudo, né, muito interessante, mostrando, então, para a micônia, né, que é uma outra espécie, micônia irvina, que ocorre nos campos rupestes, mostrando uma formiga, né, atuando como um dispersor secundário dessa semente de micônia irvina. Então, a gente tem, a gente mostrou, esse estudo mostra como que o fato de uma ave ter alimentado esse fruto e defecado, ela vai estimular, né, a atuação das formigas para pegar essas sementes e dispersar, fazer uma dispersão secundária. Então, primeiro dispersa através da ave, depois a ave defeca e aí a formiga vem e atua como dispersor secundário, né, e aí as formigas brigando pelo recurso entre elas. Então, tem todo um universo ali, aí a gente entender para onde essa formiga vai levar essa semente, né, se ela vai favorecer, vai achar um micro-hábito adequado para germinação, estabelecimento. E aqui a gente vê a remoção efetiva ali da semente nas fezes, então, se a gente colocar, você mostra só a semente sem estar nas fezes e as fezes, né, as fezes, elas, elas, favorecem, né, essa interação com as formigas, essa remoção secundária que pode ser muito importante para o estabelecimento de diversas plantas do campo rupestre. então, esses blocos estão sendo construídos, né, e eles são de grande, de grande relevância para a gente entender, né, construir o nosso, nosso arcabouro de conhecimento para a gente tomar decisões, né, em prol da restauração. Então, a gente tem um panorama geral dos campos rupestres, né, elevada heterogeneidade ambiental, baixa resiliência dos tubos exógenos, elevada endemias, uma elevada riqueza, dificuldade, né, de se identificar com o sistema de referência, né, com um grande mosaico de ambientes, um pequeno conhecimento sobre a biologia populacional das espécies, esses ambientes rochosos, solos rasos, pobres nutrientes, limitação na dispersão de sementes, as plantas de estresse tolerante, crescimento lento, técnicas de restauração que se mostram ambientizadas em ambientes florestais ou áreas gruminosas temperadas que não funcionam aqui efetivamente, uma dinâmica de bancos e sementes que pode ser não tão favorável, né, a técnicas de restauração, e aí, juntando esses blocos, a gente começa a tentar construir estratégias, né, e esses artigos, né, que eu considero muito importantes, né, os desafios para a utilização das sementes, né, nessas áreas, né, a gente tem que mostrar, né, que a gente precisa de estratégias mais bem elaboradas, de tecnologia para vencer, porque muitas das técnicas são altamente fundidas em outras áreas, não funcionam aqui, esse artigo da Daira e colaboradores mostra isso, um artigo publicado ano passado, né, desmistificando, esses mitos, né, sobre a restauração de áreas graminosas, né, tropicais, então, mostrando que não é diferente, né, do manejo, tem que ser diferente, a gente não pode pensar com a mesma cabeça como de restauração de florestas, de áreas temperadas, e, então, esses artigos são muito relevantes para a gente, primeiro, mostrar, né, que aqui tem que ser diferente e definir estratégias, né, isso explica um pouco, assim, né, sobre os processos de restauração que a gente está efetivamente vendo, né, as tentativas, esse é um exemplo, né, foi considerado a pior restauração do mundo de um quadro, feito por um, na Espanha, numa igreja, e, então, mas, curiosamente, essa visita ficou tão famosa, né, por ter sido uma restauração tão, assim, digamos, ruim, né, considerada a pior do mundo, mas ele recebeu 40 mil visitas, arrecadou 50 mil euros numa instituição de caridade, então, apesar de ter sido a pior restauração do mundo, ela teve sucesso, né, porque ela foi visitada, as pessoas foram ver, e ela é melhor do que a restauração que a gente tem feito, né, restauração, entre aspas, né, dos campos supestres, que é o que a gente vê nas áreas de contenção de talude, nas áreas, né, que tem que ser restauradas, né, a gente vê uma completa descaracterização do ambiente, né, essa é a restauração que a gente tem feito, a restauração, entre aspas, e eu acho que é pior fazer a pior restauração do mundo do que isso, né, porque, então, a gente tem que começar a pensar nisso, se é o que a gente tem condição de fazer um dia, vamos fazer, então, a pior do mundo, mas, pelo menos, tentar, e isso, me lembra dessa parábola, né, da torre inacabada, né, e eu vejo essa posição da pessoa desanimada, eu vejo muitos, né, de nós, né, no meio da ciência, da fiscalização, até mesmo, né, das pessoas, empresários, todos os interessados, desanimados, ah, eu peço, não tem jeito, tá muito difícil, então, nessa torre, né, a pessoa foi construir a torre, só que ela não dimensionou, não planejou, efetivamente, o tanto que ela tinha que investir nos alicerces da construção, e aí ela teve que gastar muito, acabou os recursos, e não conseguiu acabar a torre, desanimou, então, a gente tinha que, acho que é o momento de a gente refletir, é, quais são aí, efetivamente, esses alicerces da restauração dos campos do peces, e quais são as estratégias, prioridades que devem ser traçadas, e esse artigo de 2020, da Busson Colaboradores, ele é muito importante nesse contexto, porque ele mostra, né, uma agenda, né, para a restauração, mostrando, exatamente, essas estratégias, né, prioridades, e a gente, e quando a gente lê, né, efetivamente, as aplicações desse artigo, a gente, parece que a gente está descrevendo o que está acontecendo com a Roupesse, né, então, a gente não vai avançar, enquanto a gente tiver pouco conhecimento, e subestimar os serviços ecossistêmicos desses ambientes, sim, os campos do peces, são, provém grandes serviços ecossistêmicos, e, e, e a gente enxergar, né, essas, essas degradações que ocorrem, né, não como um problema a ser sanado, o mais rápido possível, de uma forma que vai gerar uma descaracterização e pronto, mas como uma oportunidade, para a gente construir conhecimento e efetivamente restaurar de uma forma, estar no caminho certo, por mais que seja mais lento, mas estar no caminho certo, né, da restauração, e ao menos almejando, né, restaurar, né, da melhor forma, e outra coisa, né, a baixa qualidade das sementes, limitações de germinação, estabelecimentos, a gente tem que investigar mais isso, né, usar tecnologias, né, mais inovadores, então a gente precisa investir nisso, e as técnicas de propagação também, reintrodução, né, porque a gente já viu que banco de sementes, chuva de sementes, né, não tem regeneração natural, então a gente precisa, ela, testar essas técnicas, achar mecanismos, né, que são muito específicos, para cada espécie, para cada micro-hávita, mas precisa ser feito, é desafiador, mas precisa ser feito. E essas práticas, né, também de restauração, pensando muito no ambiente, né, a gente tem que olhar, o ambiente heterogêneo, tem um grande mosaico, e a gente tem que entender quais são as nossas propriedades do solo, né, químicas, né, temperatura, umidade, nutrientes, né, e para tentar, ao menos, preservar, ou então, reconstruir, de certa forma, essas condições, e monitorar, né, um planejamento de monitoramento de longo prazo, né, para ir olhar para as coisas corretas, né, a estrutura da composição, a estrutura proporcional, a composição da espécie, o funcionamento do ecossistema, e, em especial, a resiliência, né, a gente tem que criar ambientes resilientes, né, resilientes, então, vão ser aqueles que vão ser capazes de, efetivamente, continuar, né, prosperar ali, mesmo que a gente tenha que auxiliar, né, e fazer alguns manejos, mas a gente tem que estar sempre pensando na resiliência. E, recentemente, né, a gente está fazendo isso, né, talvez não na velocidade, escala, para que a gente gostaria nessa década de restauração, mas tem esse exemplo da Onesmo e colaboradores, né, usando top soil, né, conseguir resultados interessantes, com monitoramento de quatro anos, se eu não me engano. Essas questões, né, de 2020, o Lambers e colaboradores mostrando, né, o quanto que é importante a gente ter conhecimento ecológico, né, de traços funcionais dessas espécies, estratégias de sobrevivência, que podem ser utilizadas na agricultura, são espécies altamente estresse tolerantes, são eficientes em captar nutrientes, em resistir ao estresse hídrico, e por que não, né, então elas têm um reservatório genético, né, de muito importante para ser utilizado no âmbito da agrícola, né, a nossa agricultura vai enfrentar cada vez maiores desafios maiores, né, principalmente relacionados ao fósforo, que são fontes, né, que estão se exaurindo, e essas espécies vivem em ambientes altamente pobres em fósforo, e são altamente eficientes em captar fósforo. E traits funcionais, esse artigo do Gaster e colaboradores de 2020, né, mostrando como que o estudo de traços funcionais pode guiar essas estratégias de reabilitação de escolhas de espécies, um estudo realizado em Carajás, então, está acontecendo, né, então a gente tem que valorizar o que está sendo feito e estimular para se fazer mais, né, e isso é muito interessante quando a gente fala de resiliência, né, o que faz um projeto de gestoração resiliente? Então, é um desenho da conferência da Sociedade de Gestoração de 2018, e o que faz um projeto resiliente é isso, são muitos fatores, né, da comunidade, da universidade, da sociedade, com todos os interessados de planejamento, de avaliação dos desafios, efetivos, de planos de ação, então, a resiliência é um termo que tem que ser pensado, né, e eu espero que a gente possa, né, talvez, quem sabe, no final dessa década da restauração, ter gráficos, né, de acordo com os princípios, né, da sociedade de restauração, né, que a gente consiga avaliar, né, uma gama completa de aspectos ao longo, em 10 anos, por exemplo, são monitoramentos de longo prazo, que a gente consiga olhar composição de espécie, estrutura de diversidade, função de ecossistema, condições físicas, ausência de ameaças, assim, colocando escalas, né, de valores, monitorando efetivamente de uma forma completa, né, e essas tentativas de restauração, mas existem muitos tijolos ainda para serem construídos para a gente chegar lá, né, então, eu agradeço, né, ao Centro de Distintos de Ecológica e Conservação, é um laboratório atual na UFMG, e também à Universidade Federal, Universidade de Avion, Instituto Mediterrano de Biodiversidade de Ecológica e Marinha e Continental, a CAPES, a CNRS e a FAPMIG, né, pelo apoio ao meu doutorado, todas as pesquisas foram feitas graças a essas instituições e agências de fomento e pesquisa, e também aos colaboradores, né, em campo, né, aos postdocs, alunos de doutorado, professores, né, e estagiários, todo mundo é um projeto, realmente, colaboração em equipe, em conjunto, acho que faltou algumas fotos aqui, né, foram muito mais pessoas que isso, mas é o Lelê, né, orientador aí já, desde o doutorado, então agradeço, e se vocês tiverem qualquer dúvida, meu e-mail tá aqui embaixo, e eu vou ter o prazer em responder as dúvidas aí, tá, obrigado. Tchau, tchau.